Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de cada um de vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando, como eu sempre falo, não fique por aqui clandestino, se inscreva nesse canal, ative aí o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo para esse canal você também será notificado e aí você corre e vem assistir aqui comigo. Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando, Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel que são os patronos desta mesa, os cuidadores aí da minha vida que estão sempre à frente. Bom, pessoal, hoje eu voltei aqui para trazer um pouquinho de atualização para vocês sobre o meu estado de saúde. Agradeço antecipadamente por todas as pessoas que enviaram mensagens carinhosas, energias, que vibraram aí pela minha saúde, pelos e-mails também que eu recebi de seguidores, de pessoas que assistiram o vídeo e colocaram ali todo o seu amor, que disponibilizaram um pouquinho do tempo para mandar uma mensagem através do e-mail. Então, minha gratidão imensa, muito feliz por todos vocês, muito feliz pelo carinho, né? Eu estou bem, pessoal. Como eu disse para vocês, eu estou me recuperando em ritmo acelerado, né? Essa turminha do bem, ela é maravilhosa, sim. E principalmente porque eu realmente consegui entender o acontecimento. Tudo é informação, tudo tem um pra quê. Não existe coincidência, não existe acaso, como eu sempre falo. Ninguém escorregou do céu e veio parar aqui, né? Como um condenado. Algumas pessoas acham que a vida é um sofrimento. Não, eu sempre realmente enxergo o lado bom. Então, eu aproveitei esse momento para entender quais eram as informações e as mensagens que o universo estava me mandando. E aí, depois que eu consegui entender, foi esse clique. É justamente por isso que a minha recuperação anda acontecendo, sim, mais rápido do que esperávamos, né? Mas eu acredito também nessa turminha, como eu disse, que está sempre me auxiliando. Eu estou sentada, isso é maravilhoso. Na verdade, o pessoal, o médico havia pedido, o ortopedista, que eu ficasse 15 dias sem me sentar, né? Que eu sentasse apenas no vaso ali, quando fosse necessário o vaso sanitário. Mas que, pelo menos, os 15 primeiros dias, eu evitasse sentar, porque ia auxiliar, né? Nesse processo do ossínio. E depois de 15 dias, eu já poderia começar a treinar novamente para poder me sentar. E aí, claro, ele passou ali uma almofadinha ortopédica, né? Própria para essas lesões, nessas regiões. E eu estou aqui com a minha almofadinha ortopédica maravilhosa. Estou sentadinha, né? E como eu disse para vocês, desde o começo, as dores foram, sim, só nos primeiros dias. E de lá para cá, eu não tenho sentido dores. Eu sinto o incômodo, claro, porque é um osso. Isso seria, assim, ironia ou hipocrisia da minha parte, dizer, ai, eu quebrei um osso e está tudo bem. Não, existe um incômodo. Mas, como eu disse, vou tornar a repetir, eu sou abençoada. Eu não tenho sentido dores, né? Não tenho mesmo. Eu tenho sentido esse incômodo. E, claro, fiz todo o processo, a medicação. Estou realmente seguindo a prescrição médica. Tenho o meu enfermeiro particular, que é o meu marido. Tenho o meu filho. Então, isso realmente vem me auxiliando. Fiz, sim, o repouso necessário. Mas, até o médico mesmo disse. Não adianta você parar a vida e se colocar numa cama, porque você tem que repousar por livre e espontânea pressão. Isso vai te trazer tristeza. Isso vai te trazer um sentimento de estar adoecida, de se colocar como uma enferma. E isso não auxilia. E como eu trabalho com as energias, e eu sei que, realmente, nós temos que fazer aquilo que temos prazer. Nós temos que fazer aquilo que realmente nos traz satisfação e amor. Então, trabalhar me traz prazer, me traz satisfação e amor. E faz com que a minha recuperação, ela venha acontecendo em ritmo acelerado. Então, só pra atualizar vocês. A coisa, né? Parecia que vinha pra poder atrapalhar. Mas, até o que vem pra atrapalhar, nos auxilia. E também, deixando claro aqui pra algumas pessoas, que essas energias densas, que a mágoa, o ressentimento, realmente, acaba nos trazendo. Porque, pro universo, o outro não existe. O outro continua sendo nós. Então, tudo que... nada está fora, pessoal. Tudo está dentro. Então, tudo que acontece no externo é o reflexo do que nós temos dentro. As leis herméticas já deixam isso muito claro. Então, todas essas energias, elas não eram energias externas. Elas eram energias que estavam acumuladas em mim, né? Mágoa significa má água, né? É uma água parada. É aquele sentimento que você não quer soltar. E aí, vem o ressentimento. Vem problemas familiares. Lembrando que esse ano de 2023, como eu disse lá no vídeo, né? Eu vou deixar aqui pra quem não assistiu. Que eu fiz em dezembro de 2022. É um ano de revoluções. É um ano, realmente, que ia revirar, revolver aí, né? Aquilo que nós deixamos embaixo do tapete. Aquilo que nós escondemos. Que deixamos na gaveta do inconsciente. E a viratona pra ser limpo. Né? Essas sombras, elas precisam viratona pra serem iluminadas. Então, foi esse momento. E, como eu sempre falo, eu acredito, sim, na espiritualidade. Eu acredito na astrologia. Nós estamos em processos aí, né? Dos pontos nodais aí. Eles estão mudando, né? O eixo de touro e escorpião está deixando, né? Pra trás. Está indo embora pra que entre o eixo de Ares e Libra. E Kiron, meu Kiron, que é a ferida da alma, está em Ares. Ares fala do impulso. Fala do movimento. Fala, realmente, aí da transição. Da transmutação. Né? Que você precisa, realmente, curar a ferida da alma. E eu sei que eu tinha alguns processos interiores aqui que precisavam. Então, né? Essa fratura, ela veio me mostrando aonde Kiron estava. O que Kiron, né? Precisava que eu fizesse pra ir me curando. Eu também sou do signo de escorpião, né? Escorpião é aquele que tem o veneno mesmo, né? Que precisa ser usado como cura. Então, todas essas energias densas precisavam ir embora. Eu precisava soltar. Também fala muito da minha carreira, né? O mapa astrológico é uma ferramenta divina. Mais uma vez, eu digo, quem não fez, faça. Porque o mapa, ele traz um caminhozinho pra que você possa realmente se guiar. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei pra que eu estou aqui. Eu sei qual é o meu norte. E por isso que eu agradeço cada vez mais a tudo que chega na minha vida. Mas pra quem não tem essa consciência ainda, faça o mapa. O mapa, ele vai trazer pra você o caminho. Ele vai mostrar aquele acervo, aquela bagagem que você já traz de outra vida. Que você precisa realmente ir soltando ao longo da jornada. Então, mexe muito com a minha casa 10, que é a casa da carreira. Que é o topo da árvore, como a gente fala. Por isso que eu disse pra vocês de processos aí dentro do meu lado. Profissional. O que que eu preciso abandonar. O que que eu preciso reformular. O que que eu preciso realmente dar foco no meu trabalho. Então, eu estou aqui dizendo pra vocês que tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um pra quê. Tem uma mudança divina, né? Foi pra colocar ordem na casa. Foi pra que eu enxergasse realmente as pessoas como elas realmente são. Foi pra que eu me libertasse aí de mágoas, de ressentimentos, de processos familiares. De antigas amizades que já não fazem mais sentido. E como eu disse, né? Mesmo com essa fratura de cóccix, eu não deixei de trabalhar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui também na tela pra vocês acompanharem. Que eu estava, né? Fazendo aí um trabalho com uma amiga que já está comigo há bastante tempo. E nós falávamos realmente, né? Sobre as amizades, sobre a carreira. O que precisamos revisar, revisar, desculpa. O que que 2023 pede. Lembrando que 2023 é regido pela lua. Fala das nossas emoções. Fala de tudo aquilo que você precisa realmente enxergar, confrontar e mudar de vez. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou deixar também o vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês a minha conversa, né? Com ela que eu achei interessante porque fala muito sobre o que nós estamos falando aqui, né? De olhar os amigos. Olhar o lado profissional. Olhar aquilo que nós precisamos soltar. E na minha conversa com ela, ela fala assim. E eu achei muito interessante. Mais uma vez eu falo quanta espiritualidade ela trabalha. Ou quanta espiritualidade ela chega na nossa vida num momento exato, né? O que que... Nós só precisamos estar abertos. Eu sempre falo que o mestre só aparece quando o aluno está pronto. Então, quando você se permite, quando você se abre de todo o seu coração, né? Pra que a espiritualidade possa trabalhar com você, ele sempre vai encontrar meios e caminhos. Eles colocam pessoas, eles colocam informações, eles trazem intuições. Enfim, eles têm um trabalhar assim divino. E aí ela fala pra mim assim. Então, Diego, avaliando a minha vida de 2014 pra cá, muita coisa mudou. Principalmente na parte espiritual. Eu não vou dizer que eu virei uma santa. Porém, eu tenho uma visão diferente de muitas coisas hoje. E principalmente a minha vida... E a minha vida mudou bastante do lado material. Pois o dinheiro hoje vem com mais facilidade nas minhas mãos. É uma das coisas também que eu sempre falo. Você não ganha dinheiro. Você produz o seu próprio dinheiro a partir da sua energia. Então, quando você começa a aumentar a sua energia, quando você começa a agradecer, né? Porque a lei da atração, pessoal, ela funciona pra todos. Você querendo ou não, tá? Muda zero coisa você acreditar. Porque a lei da atração, ela tá a todo momento na nossa vida. E a lei da atração é uma sub-lei dentro das leis herméticas. Que são sete leis, tá? Então, a lei da atração é ou você atrai ou você retrai, repele, né? Você faz a expulsão. Então, ou você atrai a prosperidade e repele a escassez. Ou você atrai a escassez e repele a prosperidade. As duas coisas, elas são o mesmo polo. Aqui tem a escassez e aqui tem a abundância. Faz parte como o eixo, né? De touro e escorpião. Então, aqui a prosperidade e abundância, desculpa, a escassez e abundância está no mesmo eixo. Então, quando você atrai a abundância, você repele a escassez. Agora, quando você atrai a escassez, você repele a abundância. Não tem como misturar. Água e óleo não se mistura. É como eu falo, você plantou pimenta, você não vai colher morango. O morango vai ficar aqui e a pimenta aqui, ok? Então, ela fala que a vida mudou financeiramente, materialmente, que as coisas chegam para ela hoje com mais facilidade. Por quê? Porque ela subiu a vibração. Porque ela passou realmente a enxergar a energia dela. Ela começou a atrair esses caminhos de prosperidade. E isso é divino. Depois que ela começou a se cuidar. Então, ela fala assim, ó. Gil, e por incrível que pareça, eu estava realmente pensando sobre certas amizades esta semana. Pois no meu trabalho é uma inveja enorme. As pessoas querendo o mal sem disfarçar. Mesmo que se essas pessoas que estão no mesmo barco que você venham a ser atingidas. Mas só o fato de elas te verem sofrer, custe o que custar, elas não se importam com as consequências. Questionei a mim mesma e coloquei num papel quem eram os meus amigos e quem não contribui mais em nada na minha vida. Me deu, de certa forma, me doeu, de certa forma, vendo pessoas que eu já quis muito bem, hoje, rirem da minha possível derrota profissional. Então, é onde você faz uma revisão. E a maior parte do seu tempo, presta atenção, você passa no seu local de trabalho. Então, comece a perceber as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Qual é o tipo de conversa, de energia que vocês estão trocando. Porque a família, sim, tem um grau de importância para nós, com certeza. Mas nós levantamos e vamos atrás de produzir o nosso próprio dinheiro. Então, a maior parte do tempo, você passa realmente no seu local de trabalho. Então, é muito importante você começar a fazer uma faxina por aí, tá? É importante, sim, porque você vai realmente se deparar com pessoas que já não têm mais afinidade. Que te conhecem aí há 10 anos, 15 anos, 50 anos, mas conheceu a pessoa que você era no passado. Não a pessoa que você é hoje. Eu sempre falo para as pessoas, quem me conheceu o ano passado tem que me conhecer novamente. Porque eu já mudei muito do ano passado para cá. Todos os dias eu mudo, né? A mulher que eu fui ontem não é a que eu estou aqui hoje falando com vocês. Aquela que sofreu aí essa fratura no dia, no finalzinho de setembro, já modificou muito, né? Então, assim, quanto mais você vai se modificando, você tem que estar fazendo realmente essa faxina. E tem que estar olhando as pessoas, tá? Não adianta você ter muitos amigos, muitas amizades que já não agregam mais, que já não te conhecem. Que conhece a pessoa que você era no passado, tá? E aí ela também fala assim, me lembrei da primeira vez que vi um vídeo seu no YouTube sobre uma oferenda à mamãe Oxum. Que pra mim, toda vez que faço, me dá bons resultados. Tem um vídeo aí, né? Que é a gema de ovo, que eu explico. E é maravilhoso. É também uma dica, né? De mamãe Oxum até pra prosperidade. É algo assim que é um ritual que eu não fico sem fazer. E mais uma vez eu afirmo pra vocês que tudo que eu trago aqui no canal, eu aplico na minha vida e vejo os resultados. Então ela fala, me lembrei da primeira vez que vi um vídeo seu no YouTube sobre uma oferenda de Oxum, de mamãe Oxum. Que pra mim, toda vez que eu faço, me dá bons resultados. Agradeça a Deus por esse dia, pois a partir desse dia a minha vida mudou. Mudou de rumo. E eu agradeço sempre, porque eu tinha na minha mente um pensamento que se a minha vida não mudasse até os meus 42 anos, eu ia dar um fim nela. Sempre pensei nisso, desde muito nova. E esse pensamento, de certa forma, se formou, se tornou meio que concreto. Eu acho, ou eu não tenho certeza, mas seria um próximo passo. E aí você apareceu. E se não fosse comigo, talvez eu não acreditasse. Bem, mas nos meus 42 anos você me apareceu. A espiritualidade sabia do meu pensamento que ele ia se tornar real. Enfim, eu agradeço. Eu só tenho a agradecer a você e a espiritualidade. Gratidão, gratidão e gratidão por tudo. Eu vou deixar aí pra vocês também, tá pessoal? A mensagem dela. Então, eu já recebi vários relatos de pessoas que realmente deixaram e-mails, que falaram pra mim, desde os primeiros vídeos que eu assisti seu, mudou a minha forma de pensar, mudou o rumo da minha vida. Essa pessoa fala realmente que ela tinha pensamentos que não eram positivos, que se a vida não modificasse ela iria sucumbir aí. Mas, enfim, ela assistiu um vídeo que depois levou ela ao outro e aí ela realmente demorou um pouquinho, depois me escreveu um e-mail e está comigo desde os primeiros... Assim, o vídeo de Mamãe Oxum, se eu não me engano, foi colocado aí em 2019. Então, de lá pra cá, ela está comigo nos tratamentos, né? Está sempre aí trabalhando a espiritualidade dela e a energia dela subiu. Tanto é que hoje ela fala que o dinheiro já vem pra ela com mais facilidade do que antes. Então, pessoal, é só pra mostrar pra vocês que, assim, continuo trabalhando, né? Não é uma fratura de cóccix que ia me paralisar. Continuo fazendo os meus atendimentos com todo amor, com toda a minha gratidão. É isso que traz saúde pra mim, é isso que cura, que faz com que eu realmente esteja me estabelecendo. Claro, tem as ondas alfa, teta, que me ajudam muito, o roponopono, né? A magia angelical que eu já trabalho há bastante tempo, tem alguns sigilos que eu venho trabalhando aí, né? Com relação à saúde, eu sou cardecista também, então a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, eu trabalho bastante, tem as orações, Arcângel Rafael, Mestre Hilarion, que também trabalhei com o quinto raio verde, eu trabalho com os doze raios, mesas radiônicas, enfim. Tudo aquilo que eu aplico na minha vida e vejo os resultados, eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês. E todo esse processo que eu sempre faço pras pessoas, eu aplico em mim. Então, só pra dizer pra vocês que eu estou bem, atualizando, né? Gratidão por todas as orações, por todas as mensagens, mas eu continuo aí, ó, com o meu trabalho. Não parei, não vou parar, tá? Já tem muita gente entrando lá em contato com as meninas da loja, minha gratidão. Claro, vocês são fofos, carinhosos, deixam mensagens aí carinhosas, mas eu sei que vocês precisam e as pessoas que procuram são, sim, direcionadas aqui pela minha turminha do bem. Como eu sempre falo, meu patrão não é qualquer um, né? Eu sei pra quem eu trabalho, eu sei quem realmente me sustenta todos os dias. Então, eu só vim aqui partilhar com vocês esse processo e dizer que eu estou me recuperando mais rápido do que, né? O médico mesmo acreditava, mas eu estou nesse acompanhamento, sentadinha na minha almofada aqui, ortopédica. Tenho meu marido, tenho meu filho. Então, assim, não tenho dores. Tenho o incômodo, que é natural, porque houve ali, né? Uma fratura, mas está tudo bem, tá bom? Um beijo de luz pra vocês. Minha gratidão imensa e muita, muita gratidão a toda essa turminha aqui, que pra alguns é invisível, mas que pra mim é visível e está comigo a todo momento.